As cores da estação mais fria do ano estão mais fechadas do que em 2009. As tendências apresentam muito preto, marinho e o marrom. Já os saltos altos e os canos longos voltaram à moda. De tendência, de novidade, a gente tem as botas cuissa, são as botas acima do joelho, que podem ser usadas tanto assim quanto dobradas, que é uma influência bem sexy, feminina, que está retornando para o inverno. De cores, a gente tem o preto, que vem com força total, além dos tons em marinho e o cinza, que também entram com tudo. Este ano, então, as cores não estão tão em alta, são as cores mais fechadas, como o preto, o cinza e o próprio marrom. Exatamente, porque o vestuário vem muito leve nessa estação. Os tons são mais suaves, a gente tem a presença do nude, dos tons rosados, e os sapatos vêm contrapondo isso, então eles trazem uma força, um poder, uma mulher mais sexy, na verdade. E por isso, as cores mais escuras. O cano das botas, então, estarão mais altos, ao contrário da estação passada. Exatamente. Permanecem as botas, as encobuts, que a gente chama essas botas menores, mas a grande novidade é essa bota maior, que ela alonga a silhueta e traz esse poder que está em alta. E a questão dos saltos, o que estará na moda? Saltos altos, com certeza, eu acho que é o inverno do salto alto, justamente por essa influência e pelas meia-patas, que estão com força total, que toda mulher tem que ter agora no inverno. Então, o salto alto e bem feminino, os saltos mais finos, eles são muito fortes. E o estilo country continua nessa estação? Continua. Ele virou coringa e muitas pessoas ficaram na dúvida se ele ia permanecer. Agora, a novidade é misturar o country com montaria. São formas, bicos mais arredondados, com estilo country. Mas o country continua assim, principalmente na transição de temporada, com o uso dos vestidos, sem meia-calça e as botas country, isso fica muito legal. E qualquer pessoa pode usar essas botas mais longas, Ana Carolina? Pode. Pode usar, sim. Só tem que saber usar. Uma mulher que tem uma estatura menor, por exemplo, ela tem que usar uma calça mais justa, ou uma meia-calça mais preta, de acordo com a cor da bota, na verdade, para alongar a silhueta. Já uma mulher mais alta pode usar isso, com bermudas mais curtas, saias ou de qualquer jeito. Mas a mulher que é um pouco menor, ela precisa ter um cuidado maior, sim. E a questão das bolsas, elas diminuíram de tamanho agora para o inverno? Diminuíram. A gente vinha das shopping bags, que era a história da mulher trazer toda a vida dentro da bolsa e agora essa mulher está se tornando mais prática. A ideia agora é mostrar essa praticidade da vida feminina e trazer a vida numa bolsa menor. Então, as bolsas, elas nem são mais médias, elas são mini bags, nós chamamos, ou clutches. São essas bolsas de mão. Então, essa é a novidade do inverno. E elas vêm também com elementos variados, além do próprio couro e dos metais? Sim. A gente mescla bastante os couros e os tons de cores. As bolsas deixam de ser monocolores para trazer essa informação, que muitas vezes não condiz com o sapato. Então, a bolsa, ela está criando uma importância maior. Hoje, ela fala muito mais do que o vestuário, muitas vezes. Então, por isso, a gente consegue jogar cores e texturas. A loja Scarpe caprichou na elaboração das vitrênias. Os instrumentos musicais, o look das modelos e até uma moto, chamaram a atenção das convidadas. Sim, a gente tematizou a loja. É a segunda vez consecutiva que nós criamos o nosso tema em cima das coleções que a gente vê. Então, nisso tudo, o que eu vejo assim, a gente está conseguindo criar um espaço na moda, está tendo credibilidade com os nossos fornecedores que estão aqui presentes, né? E trazendo novidades para os nossos clientes. E o rock'n'roll traz aquela noção do mais escuro. Por isso que a coleção também está mais marrom, mais cinza, mais preto. Com certeza. A gente optou pelo dark. São várias as tendências, tá? Nós optamos mais pelo estilo dark, porque nós vivemos numa cidade que é mais fechado o tempo, em que as pessoas também apreciam muito o preto, né? Então, acompanhado disso, abrindo um pouquinho, vai vir alguma coisa de colorido. Mas, muito forte o preto, o cinza e o azul marinho que vieram para ficar, com certeza. A questão também da vitrine viva, sempre utilizada aqui pela Scarpe, né? Nesse ano, vocês utilizaram muitas motos que remetem ao próprio rock'n'roll. Com certeza. Motos, instrumentos, que trazem aquela sessão de rock'n'roll. Então, tudo isso foi estudado e trazido, né? Nosso tema foi feito em dezembro, onde ele foi aprovado e desenvolvido, né? E a partir daí, a gente começou a criar a nossa campanha para divulgar ela para vocês hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho